Para o empresário Farroupilhense, ex-presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios do município, a economia do país será recuperada somente quando o governo federal recuperar as empresas. De acordo com Senair Gomes da Silva, o que falta no Brasil é o fortalecimento das pequenas empresas. Senair defende que as empresas que estão em dificuldades financeiras tenham condições facilitadas na busca de financiamentos e empréstimos bancários. O problema do Brasil se chama empresas desassistidas, empresas abandonadas. Há falta de garantia? Tem uma grande serva? Tem patrimônio? Coloca isso num planejamento financeiro, dá a garantia real, acompanha ele, diz para ele que o crédito é de qualidade e que ele agora tome essas e essas e essas medidas. O Sebrae sabe fazer isso. E se não sabe, é uma CIC que sabe fazer. É uma CIC que tem custos e mais custos para empresário, que vive fazendo. Nós viemos ou viemos há seis anos ladeira baixa na economia. Vamos continuar ainda? Com certeza. Não tem nem como parar. Não tem certeza. Assim, se o governo não olhar para o pequeno empresário que é quem gera emprego, nós não podemos criar os campeões nacionais de novo. Vocês viram que Lula e Dilma criaram e deu errado. Onde está Ike Batista? Onde está toda essa galera? O Juesli. Os Juesli da vida? Os campeões nacionais, campeões de sacanagem que se diga. Mas o BRDE, o BNDES, prestou de balde. Aí faltou para mim, faltou para você. O que falta no país, e eu não sou nenhum vidente, mas lá em 2008, numa reunião com a diretoria do Banco Brasil, em Bento Gonçalves, eu disse para o presidente do banco, um pernambucano, um moreno. Na época. Naquela época, eu disse, a saída é o fortalecimento das pequenas empresas, através de que aquele cara que se atrapalhou na vida, e ele está título protestado, porque o pequeno empresário nunca vai ficar devendo muito, ele não tem crédito, o crédito dele é sempre pequenininho. Então para resolver o problema dele, tu pega a dívida que ele tem com o governo, não precisa da calota em ninguém, pega o que ele deve e joga isso num financiamento de longo prazo com taxa baixinha, e acompanha ele, o acesso a um crédito, e faz junto com ele o seu custo real, porque tem muita gente que ainda hoje não sabe fazer custo. Ele vende, acha que está ganhando dinheiro, ele não está, ele esquece uma série de componentes do seu custo, dos seus custos de produção, de comercialização, de uma série de coisas. O princípio é do custo tributário, que com os cíbros melhorou bastante, mas ainda é alto o nosso custo. Então o que falta, e era essa a minha conversa com o Paulo Guedes, vamos recuperar as empresas que as empresas se encarregam de recuperar os empregos. Não é o governo que recupera o emprego, são as empresas, e principalmente as menores. Porque o funcionário empregado, ele não gasta os 1.800 que ele ganha, ele gasta os 1.800 e ele já faz uma dívida para mais 10 meses para gastar mais uns 1.000. Então a grande vantagem da criação do emprego é a criação da movimentação da economia. Até que não se recuperar as empresas, a economia não se recupera. Não se recupera. Porque o que é o caixa do governo? É fácil, as pessoas, ah, mas o governo tem que dar 600, 300, até não sei mais. Mas vem de onde esse dinheiro? Do endividamento? Do céu é que não vem. Aqui, ó. O governo vive de quê? Impostos, empréstimos, que agora ainda se liga que está a 2%, mas quem vai continuar empréstimo do governo do jeito que está a 2% ao ano? Isso aí é passageiro. Desculpa, mas isso não vai aguentar muito. E qual é a terceira? É a emissão de moeda. A emissão de moeda é você assinar embaixo que a inflação vai disparar. E aí, num país que está destruído economicamente falando, nós estamos com uma economia em frangalhos de seis anos, nos últimos seis anos, ela só diminuiu. No meu setor de implementos rodoviários, observa na estrada, quantos implementos rodoviários você vê novo? Caminhão, carreta, baú? Nada. É um caquedo. A frota nacional está sucateada. Um caco. Um caco. Os automóveis ainda aparecem. Os automóveis ainda aparecem. Porque o dinheiro, o dinheiro mesmo, o dinheiro mesmo, você falou que impactou para todo mundo. Não, você esqueceu de um parêntese. O funcionário público de alto escalão não tem nada parcelado. Vai ver se o seu Maia não coloca na conta dele no final do mês, o seu Maia e toda a sua tropa, claro. O seu Alcolumbre e toda a sua tropa, e todos os que trabalham com eles. Sabe quantos funcionários tem no Supremo? Me parece, eu não quero mentir aqui para quem nos acompanha, mas dá para entrar lá e confirmar. Deve ser 12 mil. 12 mil funcionários no Supremo? É mil funcionários. O coisa é parecido. Quase mil funcionários para cada ministro. Para cada ministro. São 11 ministros na Suprema Corte? É, mesmo que não seja esse o número, mas é parecido. O custo total de um Supremo, e olha a qualidade do nosso Supremo. Olha a qualidade. Eu vi outro dia numa foto, e nada melhor que as redes sociais. Resgataram uma foto lá de 1900 antigamente, onde aparece o senhor Lewandowski, alugimado, que era terrorista. Claro, mas qual o terrorista que sobreviveu, que não se deu bem? Ou ele foi presidente, ou ele foi ministro do Supremo, ou ele foi ministro não sei mais do quê, ele foi conselheiro não sei do quê. Quer dizer, todo mundo se deu bem. Nós entregamos. Esse militar foi tão competente, mas tão competente, que eles não conseguiram um plano de país separado dos revolucionários, dos terroristas. Eles não conseguiram criar um plano de país. Eles entregaram. Simplesmente, tomem que é de vocês. E olha o que virou. É fácil, é só olhar para trás. A política econômica, a condição da política econômica do país, do ministro Paulo Guedes e do próprio presidente da República, então está desajustada para o que a realidade demandaria. Eu te digo assim, milagre não existe. Se a economia, e olha que tive uma sorte, que a nossa economia era para ter, fechar o ano com 8, 9, 10, 12 negativos. Vai fechar em torno de... Não, chega a 5 negativos. Significa o quê? Que mesmo ativo de desobediência... mesmo no ruim da história. Eu não sei até que ponto o presidente teve influência nesse aspecto, dizer o bicho não é tão grande. Porque se nós fôssemos atrás do Mandetta, o Maledetto. Conhece o Maledetto? O Maledetto Mandetta. fazendo o bicho, vamos me desculpar, o bicho não é tão grande assim. Se a gente tiver os devidos cuidados, não tem problema maior. Vamos começar por ele. Estás alinhado com o pensamento do deputado federal Osmar Terra. E com o Brunet daqui, o Tiago Brunet. O doutor Tiago Brunet. Ele não fez aquele dito, não coloca bem claro as coisas. Então, eu tenho a obrigação de pensar. Eu tenho a obrigação de pensar. Não é com dipirona e tilenol que eu vou curar um bicho de cabeça. Não, para um pouquinho. A gripe, lá no fundo do agudo, eu fazia os sete ervas. Que era um charopão bem forte. Um charopão. Era muito, dez vezes mais eficiente que o tilenol. E o... Então, o que eu fiz? Quando disseram que eu estava com o vídeo, eu fui para o chá de sete ervas. Então, eu quero dizer isso bem claro. Que, mesmo assim, a economia não vai piorar tanto. Só que o suficiente, o que aconteceu até hoje, já é suficiente para as empresas que estavam em dificuldade. se amarrarem mais ainda. O nó apertou mais um pouco. E eu tenho exemplos bem claros. Tem pessoas que têm um capital de 20 milhões. Deve um para o banco. Ele não consegue vender nada. Porque hoje está todo mundo segurando o dinheiro. Foi o primeiro conselho que deu, inclusive, no grupo do Rotter. Ele falou isso. Façam caixa. Esqueçam o que tem que pagar. Depois você negocia. Isso é a primeira atitude. Não paga imposto, não paga ninguém. Depois faz o caixa. Depois vai negociar. Não tem outra saída. Hoje os bancos, a prova disso, os bancos estão vindo fazendo qualquer negócio. Dívida de 540 mil, ontem sinalizado com 130. Banco do Brasil. Então, quem se apavorou e saiu negociar, de qualquer jeito, vai comprometer seu patrimônio. Então, se o banco está fazendo isso, porque os bancos ganharam muito dinheiro antes da pandemia. O que aconteceu na pandemia? Quem ouviu dos que eu estou acompanhando, ninguém pagou empréstimo no banco. Ninguém. Ficou tudo parado? Vamos negociar. Vamos negociar. Ah, porque eu vou entrar na justiça? Entra. Entra. Vamos discutir aí outras coisas, não só a falta de pagamento. Atualmente, Sinair Gomes da Silva é consultor de empresas e oferece ajuda e acompanhamento às empresas que atravessam dificuldades financeiras. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamat. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho